Legal gente, bom dia, bom dia, boa quinta-feira pra todo mundo, a quinta tá chegando e nós aqui trabalhando, bem na hora tá aqui, eu, Dudu, Dedé, Dudu, tá toda turma aqui, trabalhando pra levar o melhor até você, sabe? Sempre coisas boas, a gente gosta de levar coisas boas, e a senhora em casa já está arrumando aquela bagunça de ontem, não? É, porque teve feriado, aí a família veio toda, se juntou lá com a senhora, com o senhor, que gostoso, viu os netos? Que bom, que bom, fico feliz, isso é bom demais, mas para aí um minutinho, vem a ver o bem na hora que está uma fofura, é verdade, hoje nós vamos conhecer um lugar cheio de amor, é o Recanto do Vovô, E aí, vamos aproveitar pra conhecer o trabalho que é realizado com os senhores e senhoras que moram neste asilo, a gente sempre aprende um pouquinho com eles, não é verdade? Eu adoro quando a gente abre espaço para essas pessoas com mais experiência, a gente sempre aprende um pouquinho mais sobre a vida, por isso que é gostoso, por isso que é gostoso E hoje, nós vamos ver aqui no nosso programa, ok? Bom, já para dar um toque da entidade, essa entidade atende 47 idosos, e vem precisando do nosso Esquadrão do Bem para continuar dando qualidade de vida aos moradores Eu gostaria que você prestasse atenção, vamos ver juntos a matéria, vem cá, vem cá, vamos ver juntos a matéria, vamos ver, tá linda, roda! É neste lugar simpático, com uma jardinagem caprichada, que vamos mostrar um trabalho desenvolvido com idosos, é o Recanto do Vovô, que já tem 40 anos de história aqui em Birigui Um momento para ouvir o rádio ou conversar com os amigos Aqui o tempo parece andar mais devagar, são 47 idosos entre vovôs e vovós que por algum motivo vieram parar no lar que desde 1977 é coordenado por freiras Na foto da fundadora, um recadinho de boas-vindas que define bem a proposta do local Nós os acolhemos na bondade e na alegria A irmã Claudene está aqui há 3 anos e faz parte da coordenação, né? Me fala um pouquinho de como que nasceu essa instituição Bom, a instituição nasceu em 77, quando foi fundado aqui, juntamente com as irmãs que vieram para cá e assumiram a obra com os idosos aqui, porque antes funcionava lá no lar Nossa Senhora das Graças E aí, como houve essa separação, porque não havia condições de continuar crianças e idosos no mesmo espaço Então, quando foi construído aqui, os leigos construíram e nos doaram a construção Nós tínhamos o terreno, mas a construção foi um grupo de leigos Nós temos lá na entrada, que foi o seu Pedrinho Tunis, o Lineu Grácia, o Antônio Capo, na época, que formou essa comissão Juntamente com o Fleiro Clóvis e tiveram outros leigos também que se envolveram e ajudaram na construção E aí, construiu, os idosos de lá vieram para cá e as irmãs também vieram para formar essa comunidade aqui E ajudar melhor, uma vez que está mais próximo, facilita acompanhar os idosos aqui, naquilo que eles precisam do que se as irmãs ficassem lá na creche Então, formou as duas comunidades religiosas para poder a gente estar mais próximo e ficar no meio deles mesmo E aqui eles recebem muito amor, muito carinho, né? Aqui eles recebem atenção, tem alimentação, tem cinco refeições Eles têm toda uma estrutura aqui, atenção, de carinho, enfim, faz parte da nossa família, os idosos Por todos os cantos, os cuidados e o estímulo ao bem-estar Na fisioterapia, Roseli faz o que pode para melhorar a condição física deles Roseli, me fala um pouquinho desse trabalho de fisioterapia com os idosos Por que é tão importante isso para eles? Nossos idosos aqui no Recanto do Avô, eles são bem debilitados, a maioria deles Então, meu trabalho aqui serve mais na ajuda da melhor qualidade de vida para eles Então, a gente tem que trabalhar para evitar um pouco a deformidade Os que têm mais deformidade eu tento fazer uns alongamentos para melhorar um pouco mais o corpo deles Os que eu tenho que trabalhar muito a parte respiratória, porque eles são idosos Ficam muito tempo acamados em cadeira de roda Então, eu tenho que fazer essa parte, mas melhorar a qualidade de vida deles E aqui, querendo ou não, eles ganham um pouquinho de equilíbrio, né? Isso, dentro disso eu trabalho um equilíbrio, força Alguns eu consigo tirar da cadeira de roda, voltar a andar Olha que bacana Aí, alguns, infelizmente, a gente não consegue Porque no meio do caminho tem alguma outra doença que acomete eles Que, infelizmente, vão para a cadeira Mas a maioria das partes a gente consegue tirar da cadeira e ir para o andador O importante é tentar dar o melhor para eles, dar qualidade de vida mesmo Isso, a gente trabalha nesse perfil, tentar melhor qualidade de vida para eles Aqui na aula de arte e terapia, o pessoal solta a criatividade A atividade é coordenada pela psicóloga Fabiana Me fala um pouquinho da importância dessa atividade para eles Essa atividade, que é a arte e terapia Além de trabalhar as questões emocionais dos idosos através da arte A gente desenvolve a criatividade, a autoestima Às vezes eles chegam num estado de humor, de um jeito mais tristinho Desanimado, sai mais animado, mais ativo A interação melhora entre eles Então tem vários, além dos aspectos cognitivos também Que a gente desenvolve com essa atividade A questão da atenção, coordenação motora, a psicomotricidade em si Então é desenvolvido vários aspectos numa atividade dessa Que é um dos projetos que eu faço com os idosos Seja pintando ou secando as caixinhas Todos aqui se sentem úteis O resultado final traz satisfação e orgulho E aqui tudo é valorizado, né? Quando eles terminam um trabalho É motivo de alegria Motivo de festa Motivo de festa E essas atividades dos artesanatos A gente coloca em exposição numa vitrine Que tem na frente da entidade Para a venda Porque com a vendagem das caixinhas Eles, com o dinheiro, eles passeiam Fazem passeios Vão nas lojas, comprar Algumas coisinhas que eles querem Então, além disso, é uma atividade Que a gente desenvolve também De passeios externos A questão da comunidade Que faz muito bem para eles também, né? Exatamente Para interagir eles com a comunidade também Que coisa maravilhosa, né? Deixa eu dar só um toque aqui Porque essa frase que nós vimos ali do asilo Que coisa linda Nós os acolhemos na bondade e na alegria Essa palavra bondade é uma palavra muito forte, né? Uma palavra assim Quando você fala Eu estou te acolhendo na bondade Significa que você está acolhendo no bem E um lugar lindo, maravilhoso Onde essa família gigante 47 pessoas Estão ali recebendo os cuidados Desses grandes profissionais Eu quero até fazer um elogio aqui A todos esses profissionais Principalmente esses profissionais Que estão sempre cuidando de pessoas idosas Eles têm que ter um cuidado todo especial A gente sabe que tem que ter um cuidado todo especial Então, Ronan Vamos aplaudir a Roseli Vamos aplaudir aqui a Fabiana A irmã Claudelis Santos Que é a coordenadora do Recanto do Vovô A todos vocês Porque eu entendo Que esse acolhimento É essencial Para essas pessoinhas Tão maravilhosas Agora eu tenho um recado do Mufato Para você Olá, Hernandes Eu tenho um recado do Mufato Para quem está assistindo bem na hora Você quer economizar quando vai às compras? Então aproveite as ofertas impatíveis E exclusivas do Clube Fato O melhor clube de descontos Tem preço baixo em todos os setores da loja É para encher o carrinho E fazer muita economia Olha só como tudo fica mais barato Com o Clube Fato O Clube Fato está fazendo a diferença Na vida de milhares de pessoas Descontos exclusivos em todos os setores É desconto Clube Fato direto no cupom Farinha Globo 1kg do Clube Fato 1,59 Tord 400g 4,78 Coxa com sobrecoxa 3,98kg A 100 ou ponta de peito 8,98kg Patinho bovino 15,88kg A cada 50 reais concorra a 4 carros Mufato faz bem feito Baixe agora mesmo o aplicativo do Mufato Cadastre-se no Clube Fato E aproveite São centenas de ofertas exclusivas para você Mufato faz bem feito Bom gente nós vamos agora para um rápido intervalo É bem rápido mesmo Nós voltamos já já Hoje estamos mostrando aqui Vovôs e vovós Que estão sendo muito bem cuidados E estão sempre felizes Você vai ver a matéria Daqui a pouquinho a gente continua Eu volto já Oba estamos voltando aqui com bem na hora desta quinta-feira Olha só ontem foi feriado Hoje é quinta Amanhã já é sexta-feira Essa semana voou né gente O semaninha rápida essa viu E nós estamos mostrando a vida que idosos Levam no recanto do vovô Hoje muitas pessoas que chegam na terceira idade Vivem em asilo Sabia? Estima-se que 20 milhões de idosos O Brasil tem apenas 218 asilos públicos Os motivos para tanto se abrigarem em asilos são diversos Mas o que importa mesmo é o amor que eles recebem Nestas instituições Como a que nós estamos vendo hoje Então vamos continuar a ver Vamos lá Vamos ver mais um pouquinho desse projeto Que tem levado dignidade A vida de idosos da cidade de Birigui Roda No recanto do vovô Nos deparamos com figuras carismáticas Que encontraram aqui Um lar e dignidade A dona Judite está aqui há 4 anos E chegou aqui bem triste né dona Judite Conta um pouquinho da história pra gente Eu cheguei a rebote Eu fiquei um ano lá na casa da minha irmã no Rio de Janeiro Pra ela fazer tratamento Mas não deu certo Eu descobri que aqui a pessoa já tinha Estava até em depressão Porque ficou viúva do meu filho E a senhora também estava Estava, estava tudo atrapalhado Com depressão também né Nós me olhamos e pedimos meu outro filho Pra me trazer pra cá No começo eu chorei muito Achei que eu estava abandonada Mas não é abandono É que puseram eu aqui As coisas deu certo Eles foram trabalhar e pronto né Ficou até tudo quietinho E aqui a senhora aprende a fazer bastante coisa Eu vi a senhora fazendo umas caixinhas ali É É gostoso participar da atividade? Não é difícil não Não? Agora tá ruim Porque hoje eu tô com as minhas vistas Que tá alguma coisa Eu vou te falar Hoje não tá legal Não tá Pra enxergar direito A gente luta com tudo Só com a telecena eu vou te falar Seu Osvaldo tem 72 anos de idade E é muito bom de conversa Seu Osvaldo Me fala um pouquinho desse lugar aqui Faz quanto tempo que o senhor mora aqui? Ah tá com mais de 20 anos já Mais de 20 anos? Mais de 20 anos E o senhor gosta daqui? Gosto O que que tem pra fazer aqui? Aqui eu faço caixinha É? Só faço caixinha só E é gostoso fazer caixinha? É gostoso fazer caixinha Eu gosto Depois vocês vendem essas caixinhas? Vendo Aí o dinheiro vai, usa pra viajar? Usa pra viajar, pra comprar qualquer coisinha O que que o senhor já comprou com o dinheiro da caixinha? O senhor lembra? Comprei um rádio O senhor gosta de escutar rádio? Eu gosto O que o senhor escuta no rádio? Escuta música? Música É? Notícia Notícia Eu escuto todas as coisas no rádio E futebol? Futebol também Futebol também? O senhor torce pra que time? São Paulino O senhor é São Paulino? Eita, mas acompanha mesmo os jogos? E como é que tá o time? Tá bom? Tá bom Ou tá mais ou menos? Tá mais ou menos Mais ou menos, né? O senhor Luiz tá aqui fazendo fisioterapia firme e forte, né, senhor Luiz? Graças a Deus E a bicicleta, o senhor tá fazendo há quanto tempo aí a bicicleta? Eu tenho desde as oito horas Desde as oito horas, olha E já passa das dez, né? Então O senhor ficou bastante tempo E não cansa, não? Cansa, eu espero vocês Tava esperando a gente? Olha que honra, gente E me fala, o senhor gosta de morar aqui? Eu adoro, eu gosto Ótimo Não tem reclamação? Não, não tem ninguém Pessoa bacana É Gosto que eu tava bem, larota, mentira Não tem prazer É frutadinho Alimento Dom de Deus Direito de todos É com essa frase Que os moradores aqui do Recanto do Vovô Fazem as refeições todos os dias Palavras que também simbolizam a solidariedade É que para garantir esse direito à alimentação A entidade depende das doações das pessoas Já que os repasses governamentais Não são suficientes para cobrir os gastos de 80 mil reais por mês A gente conta com as doações das pessoas mesmo Com a solidariedade do povo da cidade Que nos ajuda e assume essa missão conosco E aí tem o trabalho de telemarketing E tem o trabalho do telemarketing As pessoas também doam As meninas ligam pedindo doações E as pessoas doam O motoqueiro vai lá buscar essa doação E é isso que a gente vai levando a instituição E até as redes sociais Isso Uso Quando precisa Está precisando de fralda Está precisando de açúcar Às vezes as pessoas acham que uma instituição Ah, 10 quilos de açúcar vai dar Gente, 10 quilos de açúcar não dá Dá praticamente para 3 dias É uma instituição com quase 50 pessoas Eu digo, numa casa familiar Isso é normal Mas uma instituição não Eu digo, imagina Pode vir 30 quilos de açúcar Vai dar praticamente Não vai dar para o mês isso aí Então eu uso as redes sociais Para pedir ajuda das pessoas Se puder nos ajudar com açúcar, por exemplo Com café, com fralda Estamos precisando Estamos sem ajuda do governo E as pessoas são sensíveis a isso Participar dessa missão É um desafio que aquece o coração Eu amo o trabalho com eles Gosto muito do que faço Gosto de estar com eles Gosto de conversar com eles E gosto de escutá-los também No olhar de cada um Encontramos o contentamento De quem recebe atenção e carinho É isso aí Olha que depoimento gostoso Da Judite A Judite tem quase 95 anos Gente O senhor Oswaldo Você viu o carinho aqui que ele falou E o São Paulo está bem? Ele falou Mais ou menos É, esse ano não foi muito bom não E o senhor Luiz Que tem 81 anos Olha que bacana Eu sei que existe no Brasil Um preconceito com asilos E acho que a família Que tem condições de cuidar dos idosos Tem mesmo é que cuidar Mas nem todos tem esta oportunidade Mas ainda bem que tem lugares como este O Recanto do Vovô Onde eles podem viver a vida Ou o que resta dela Com mais dignidade E com o carinho de todos Que trabalham no Recanto do Vovô Parabéns por essa iniciativa Mas o nosso objetivo maior aqui É fazer você conhecer primeiro uma instituição Para que possa aí No seu coração Nascer a sementinha da solidariedade O Recanto do Vovô Também precisa da sua ajuda Afinal Não é fácil manter um trabalho digno Para esses vovôs e vovós Apenas com as rendas Que são liberadas pelo governo Então vai lá Vai lá Você que é de Birigui Faça a sua doação Tenho certeza que o pouco para você É muito para eles Tá bom? Pelo telefone Dezoito Três meia quatro dois Um nove sete quatro Dezoito Três meia quatro dois Mil novecentos e setenta e quatro Quer conhecer de perto O trabalho que eles fazem? Vai lá Agende uma visita O Recanto do Vovô Fica na rua Campos Salles Três meia dois Bairro Santo Antônio Em Birigui Legal gente? Dá um puninho lá É muito lindo E agora Confira o recado da Colormac Agora vamos falar de facilidade Lavadoras automáticas Colormac De onze quilos e meio e quinze quilos Ambas com design moderno E conta com funções Como sistemas de economia de água Você pode reutilizar a água do enxágue Para lavar a sua lavanderia O seu quintal Contribuindo com o meio ambiente E economizando água Tem também o programa favorito Você escolhe a programação desejada E a lavadora memoriza a próxima lavagem É muito prático Minhas roupas estão sempre limpinhas e cheirosas Porque na minha casa Usamos lavadora automática Colormac E você lojista Preste atenção nesse recado A Colormac está com uma novidade Na linha de cozinhas em aço Que vai fazer a diferença na sua loja É a linha Lebron Olha que cozinha linda gente Beleza aliada com uma qualidade Colormac Ah e agora com muito mais espaço interno Para você que procura uma cozinha em aço Com qualidade Gavetas 100% em aço Com maior aproveitamento de espaços Corrediças telescópicas Que deslizam facilmente E puxadores parafusados Gerando firmeza e resistência Procure a linha Lebron da Colormac Que já se encontra Nas melhores lojas do ramo Colormac Facilitando a sua vida Bom gente Agora vamos viajar por esse Brasilzão Eu gosto de viajar pelo Brasil Esse Brasil do bem agora Deixa eu fazer uma pergunta Às vezes você está em casa e fala Olha Ah eu estou querendo adotar uma criança Tão bonito esse ato né Tão bonito E hoje nós vamos ver agora Uma reportagem Com uma família de Praia Grande Que não adotou uma criança não A família tem 18 filhos Sendo 17 adotados 17 É isso mesmo que você ouviu Vamos ver É muito amor para uma família só Não é mesmo? Roda! Quem nunca ouviu aquele famoso ditado Coração de mãe Sempre cabe mais um Aqui na casa da Cleusa A frase foi colocada em prática E muito bem multiplicada Só para vocês entenderem Tudo começou com a união dela e o Jorge Agora é bom até falar rápido hein Aí nasceu a Laiane Depois vieram Talita e João Em seguida os seis irmãos Isabela, Lídia, Raquel, Felipinho, Paulo, Marcos Logo depois o Davi, a Esther, Pedro, Letícia E quase fechando a Stephanie Quase porque tem a netinha Bia Ufa! Achou muito? Está faltando mais quatro que não puderam vir São 18 filhos no total Sendo que 17 são adotados A intenção inicial era adotar os seis irmãos juntos Na época que eu queria os seis A assistência social do fórum Falou que eles não estavam ainda para adoção E eu fiquei muito triste E foi quando eu conheci o outro abrigo em São Vicente E acabei adotando o João Vitor e a Talita Aquele primeiro momento eu me assustei Eu não sabia como seria Como é que as coisas seriam em casa Se a gente conseguiria ter tempo de cuidar de todos Com o passar dos dias ele vai subindo Que a gente vai vendo que eles mesmos vão se cuidando Eles mesmos vão se adaptando Aquilo que a gente vai explicando Então eles vão facilitando a vida para nós A única notícia triste dessa imensidão de amor É a morte do segundo filho biológico Que ocorreu há muito tempo atrás durante um assalto Por isso, atualmente a única filha de sangue é a Laiane Ela já está casada E nem mora mais com essa galera Com tanta gente simples Tarefas diárias se tornam complicadas Dá só uma olhada nessa quantidade de máquinas de lavar E a hora do banho? A eleita vilã foi a Esther E bem que ela tentou fugir da entrevista, viu? É verdade que você é a que mais demora A que mais dá trabalho para tomar banho? Tua mãe brinca contigo que tu demora? Obrigada O único momento em que todo mundo fica mais concentrado É a hora do lanche Menos o João Enquanto todos comiam Ele brincava de empurrar o Felipinho Que tem paralisia cerebral Por todo o quintal Quem chegou a menos tempo Sabe o quanto uma família pode fazer a diferença na vida de alguém Mesmo que a explicação seja com aquela amarra típica De todo adolescente Realmente é difícil encontrar pessoas assim que nem eles, entendeu? Assim, eu sinto orgulho enorme por eles Segundo o Cadastro Nacional de Adoção Existem mais de 38 mil pessoas que desejam ter um filho Só que na contramão deste número Mais de 7 mil crianças estão espalhadas por abrigos do país Esperando por uma família Você pensa em fazer o bem para eles Mas na verdade quem está sendo abençoado é você Você vê que você é uma família diferente Porque você transmite amor e você recebe amor E isso é muito bom Esse é o nosso Brasil do bem, não é mesmo? Olha Cleusa e Jorge Meu Deus do céu, vocês são fantásticos Que coisa boa, gente, ter pessoas como vocês, hein? Muito lindo, 17 filhos adotivos Uma família maravilhosa Olha o tamanho da família Você viu o que tem de máquinas para lavar roupa Meu Deus do céu, bela, bela matéria Muito boa Bom, gente, eu quero fazer um convite do bem para você É, no próximo dia 24 de novembro Eu, o Marcelo Casagrande, a Mira Filizola E todos os apresentadores do SBT Interior Nós estaremos no comando de um programa super especial Ao vivo com mais de três horas de duração Direto do Teatro Paulo Moura Dedicado à AACD de São José do Rio Preto Então venha participar com a gente Venha fazer a parte Vem fazer parte da Pratega do Bem O valor é de 10 reais no ingresso solidário Que será doado à AACD O programa terá participação de artistas regionais Que se uniram a esta causa Com certeza será um programa repleto de emoção Solidariedade e entretenimento Nada melhor para mostrar que existe sim Pessoas do bem Como eu, você, preocupados com o próximo Ame ao próximo e compartilhe esperança SBT do bem é do próximo dia 24 Nossa, o programa já está chegando ao seu final Mas olha que interessante o que eu vou dizer para você agora Chega um dia Em que se o homem não deixar tudo para trás Ele não vai para frente Então você que está aí carregando coisas do passado Remoendo coisas do passado Para, deixe tudo para lá Olhe para frente Tem muitas coisas boas Que ainda virão na sua vida Tenho certeza disso, tá bom? Vamos embora então Fique com Deus O Bela Hora vai ficando por aqui Fique agora com a palavra gostosa do pastor Marcelo Logo em seguida tem Marcelo Casagrande Comandando o SBT Interior Primeira edição E depois chega a Mira Filizola Beijão para você Amanhã é sexta E a gente se vê Até lá E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto